A oportunidade de estarmos juntos, mais uma vez, nesta casa de oração e de trabalho. Acho que está bem. A minha voz tem um tempo, não se preocupe, vai dar para ouvir. Mas, como eu havia dito, vamos agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos juntos, mais uma vez, e rogar ao Divino Mestre, o nosso amado Jesus, que nos abençoe e nos amplie o entendimento para que melhor possamos assimilar as lições da noite. O tema, vocês já sabem, é a genialidade. Benfeitores da humanidade, vez por outra, reencarnam na Terra para expressar a sua genialidade nas diversas áreas do conhecimento e da moral com o objetivo de contribuir com o nosso progresso intelectual e espiritual. O que seria da humanidade sem a presença desses gênios e, de tempos em tempos, surgem por aqui? O que são esses gênios? De onde vieram? De onde vieram? Nós vamos responder a essas perguntas com o auxílio do estudo que realizamos nas obras carderianas, nas obras carderianas, a Gênesis, do Espírito, o Consolador, do Espírito Dalla-Marcálforo, do Espírito Doutor, do Espírito piorado do Edadinho Dolores Baselar. O homem gênio denota ao nascer faculdades transcendentais e conhecimentos inactos. Ele traz dentro de si a luz que pouco a pouco se espalha entre nós, seres humanos. Uma pergunta que muitos fazem, Deus doutor aos gênios mais que aos outros? Se assim fosse, nós estaríamos abrindo a Deus a parcialidade. E Deus não é parcial. Deus criou a todos nós, simples e ignorantes, nos legando a oportunidade. O Senhor não nos criou perfeitos, mas perfeitíveis. Mas quanto tempo levaremos para chegar à perfeição? O Senhor não nos criou perfeitos, mas perfeitos, mas perfeitos, mas perfeitos, mas perfeitos, mas perfeitos. Para que todos possamos obter. Para que todos possamos obter. Para que todos possamos obter. A terra que é uma escola. Para o estágio evolutivo em que nós nos encontramos. E aqui nós estamos para desenvolver essas faculdades que nos levam. Mas chegaremos à elevação. Porque todos viemos aqui para nos instruir. Tanto no plano intelectual, quanto no plano moral. Aqui nós temos a oportunidade de aperfeiçoar o nosso espírito nas tendas do Evangelho de Jesus. Aqui temos a oportunidade de aperfeiçoar a nossa matéria. Livrando-a de todas as empresas. Aqui nós temos a oportunidade de adquirir conhecimentos. Conhecimentos que vão se armazenando no nosso intelecto. Quando atingirmos esses três planos, estará alcançado o nosso objetivo aqui na Terra. E agora? Depois disso, o que é que vai acontecer? Nós somos revoluídos. E aqui nós éramos mestres dos meus discípulos. E assim, consequentemente, o homem vai migrando para mundos muito mais orientados. Começando a entender o que é 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 o que é. Passamos por mais reencarnações. Nós podemos assim ver. que esses homens quando eu estou aqui muitas vezes estão muito 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 já não passaram por aqui e sofreu essa incompreensão um pouco mais se a gente fosse um muito grande observando a história e vendo a quantidade de homens gêmeos que passaram pela terra desde o início da nossa civilização a gente pode muito bem reconhecer isso mas vejam bem, a comprovação desse avanço nesses homens gêmeos está esticulizamente na pré-existência da alma ou seja nas muitas reencarnações na pluralidade e o que é que a gente pode ver com isso a importância da reencarnação para o nosso desenvolvimento não intelectual moral e espiritual por isso que estamos aqui na terra para desenvolver essas faculdades da mesma maneira que existem criaturas mais adiantadas mais desenvolvidas nessas áreas intelectuais e morais há também planetas mais desenvolvidos que o nosso nos ensinam os espíritos que há mundos em que os espíritos alcançaram tão grau de elevação que eles desconhecem o que seja o bem e o mal o prazer e o sofrimento vejam como a gente ainda está distante desses mundos adiantados para Deus e seus espíritos não existem definições de bem ou mal mas sim conceitos conceitos esses muito além da compreensão do homem terrestre e sabem por quê? porque tudo ainda está muito limitado a pobreza do nosso intelecto nos dizem ainda os espíritos superiores e o homem não tem ideia eles não podem nem imaginar como seja a vida nos mundos mais evoluídos e por quê? porque a nossa linguagem ainda é muito restrita e a nossa inteligência ainda muito muito limitada é como se quiséssemos explicar a uma criança de dois anos de idade o que é ou que seja física quântica metafísica entenderam a comparação? nos dizem os espíritos de luz que é quando o homem tenta perguntar a eles o que é que é a vida nos arcanos infinitos eles ficam indecisos para responder porque sendo sendo esse um assunto transcendental não pode ser compreendido com o conhecimento que ainda não dispomos na terra tudo ainda é limitado e também relativo como é que se pode falar então em assuntos absolutos como a vida em mundos superiores um ser humano como nós ali não poderia viver tal a claridade que existe nesses mundos é como se olhássemos diretamente para o sol por alguns instantes quando desviarmos a nossa vista do sol o que é que vai acontecer nós vamos ficar meio cegos parece que tudo fica escuro e se insistirmos em olhar para o sol nós vamos ficar cegos tal é a claridade mas nós estamos falando sobre isso porque os espíritos nos fazem essa comparação e nos diz que a luz nos mundos superiores é bilhões de vezes maior que a nossa luz do nosso sol imagine nós é claro como estamos agora não poderíamos viver lá nós aprendemos na parte segunda do livro dos espíritos que trata sobre o mundo espiritual o mundo dos espíritos que os espíritos puros percorreram todos os graus da escala evolutiva reunindo assim todas as perfeições o nosso mundo meus amigos não existe de toda a eternidade muito antes do nosso mundo já existia outros outros mundos e nesses mundos vejam bem já havia lá segundo os espíritos espíritos perfeitos o que mostra que o nosso Deus cria incessantemente mundos e espíritos na pergunta de número 625 do livro dos espíritos kardec kardec indaga qual o tipo mais perfeito que deus tem oferecido ao homem para que ele sirva de guia e modelo e a resposta acredito que vocês saibam jesus jesus realmente é um espírito a quem nós devemos seguir a doutrina de jesus está perfeitamente ligada às leis divinas é a expressão mais pura das leis de deus o espírito do homem gênio já era adiantado antes dele reencarnar aqui na terra eles são muito mais adiantados como dissemos antes do que a população normal do que nós digamos assim seres normais a lei do progresso é irrefreável tanto para nós seres humanos como também para os planetas que habitam o espaço mas como também dissemos antes todos iremos proibir e isso depende da nossa vontade do nosso esforço para desenvolver a nossa inteligência o nosso lado moral o nosso lado espiritual mas esse progresso seria lindo se esses gênios não viessem aqui vez por outra para nos impulsionar para nos tirar da inércia esses espíritos dotados de conhecimento intelectual e moral aqui vêm para nos ajudar para ajudar a humanidade a avançar isso claro pela vontade de Deus nosso pai e essa é a grande tarefa dos homens gênios que aliás dos espíritos gênios que surgem de vez em quando eles vêm trazer a verdade a verdade que ainda ignoramos nos dizem os espíritos benfeitores que eles são assim como estrelas que eles chegam aqui e deixam seu traço luminoso sobre a humanidade na realidade eles são missionários e as coisas novas que eles nos ensinam seja de natureza física ou natureza filosófica são revelações eles encarnam a terra como missões são missionários no livro o consolador Emmanuel define muito bem o homem gênio dizendo que ele constitui a súmula dos mais longos esforços em múltiplas existências de abnegação e trabalho na conquista de valores morais espirituais e intelectuais é por isso que muitas vezes eles se tornam um estranho no nosso meio por conta de suas qualidades superiores e inconfundíveis muitas vezes a ciência terrestre taxou esses homens gênios de loucos de seres anormais loucos não anormais sim porque não são com a gente não já que eles trazem esse capital de conhecimento bem mais largo essa bagagem de conhecimento bem bem maior e bem na frente da nossa nós temos exemplos e mais exemplos de homens gênios que passaram por aqui só que não temos tempo para falar sobre digamos assim alguns deles mas trouxemos alguns como por exemplo arquimedes arquimedes era um filósofo inventor engenheiro ele estudava também cosmocologia arquimedes viveu na Grécia 280 anos antes de Cristo matemático também físico ele nos trouxe bastante conhecimento nessas áreas ele antecipou cálculos teorias geométricas como a área do círculo o volume da esfera e ainda uma coisa interessante ele nos trouxe um cálculo de aproximação precisa da constante pi isso 280 anos antes de Cristo e esse cálculo do pi só foi reconhecido e trazido para nós quase dois mil anos depois que se confirmou esse cálculo da constante pi que é 3.1415 e mais algumas decimais um outro exemplo também Giordano Bruno Giordano Bruno defendia a pluralidade dos mundos ele defendia que existia planetas e estrelas no espaço defendeu também o heliocentrismo ou seja que o sol no centro do nosso sistema e na época na década de 1500 e alguma coisa foi quando ele nasceu e desenvolveu seus conhecimentos não se admitia que a terra era o centro do nosso sistema e por essa razão ele foi condenado por heresia a morrer queimado e assim aconteceu trazendo um contemporâneo do nosso tempo a semana passada quarta-feira mais precisamente não voltou para o mundo espiritual Stephanie Físico matemático uma mente brilhante como era conhecido e uma coisa interessante porque esse cientista da nossa época não sofreu de um mal que deixou deixou ele tetraplégico e ele se comunicava através de um computador e vejo mas isso não impediu não impediu que ele trouxesse para todos nós o conhecimento o maior conhecimento sobre o universo sobre os tão falados buracos negros ele com todas essas limitações e conseguiu realizar o seu trabalho aqui na terra e vejam bem nós às vezes por uma simples dor de cabeça deixamos de trabalhar deixamos de vir ao centro deixamos de ir para escola de realizar alguma coisa em nosso benefício porque simplesmente estamos com dor de cabeça era uma coisa para a gente realmente refletir então o Stephanie Hawking ele veio para cá não só para nos trazer esse conhecimento mas também para nos trazer essa lição de que as nossas limitações físicas não nos impede não de ensinar de trabalhar pelo nosso próximo de sermos bons pais bons amigos bons trabalhadores bons estudantes seja em que área nós estejamos colocados mas vejam bem talentos aptidões dões todos nós possuímos talvez não chegamos ainda nesse estágio de gêmeos mas nós possuímos faculdades e podemos utilizar essas faculdades em nosso benefício em benefício do nosso semeante em benefício do progresso do nosso mundo são pequenas coisas que a gente pode utilizar utilizar para o progresso do meio em que nos encontramos mas vejam bem todos nós nos encontramos em graus evolutivos diferente por essa razão existe uma diversidade ainda em nossos talentos mas essa diversidade constitui apenas diferença de percurso já já me honorífico e naquele momento ele apontou para o alto e disse o meu reino não é desse mundo o meu império está no ar explicando-se que ele ainda não conhecia nenhum título de superioridade que não fosse o da bondade bondade essa que ele sempre exemplificou quantas pessoas ele não ajudou doando as suas criações para que eles pudessem resolver problemas financeiros não foram poucas muitas de suas criações foram doadas para ajudar outras pessoas Vitovri costumava ir aos bosques e ali ele sempre mantinha contato com o mundo espiritual e ali ele recebia a inspiração para suas músicas ali ele fazia suas orações refazia as suas energias e muitas vezes quando ele voltava que alguém o encontrava e perguntava onde ele estivera e ele respondia o meu anjo bom me visitou ele encontrava conforto espiritual no livro intitulado imitação de Cristo essa obra era de um filósofo alemão Thomas Van Kempst que viveu entre os séculos 14 e 15 esse era o livro de cabeceira de Beethoven e em uma de suas idas aos bosques para contactar com os leitores espirituais com as entidades superiores ligadas à música e a harmonia ele transformou uma de suas orações em uma peça musical de grande elevação nós estamos falando do hino à alegria ou a nona sinfonia de Beethoven todos vocês devem conhecer esse clássico é realmente uma exaltação a fé em Deus Beethoven sempre enaltecia a paternidade divina e ele sempre afirmava Deus acima de tudo seu lema era fazer o bem que possa amar amar principalmente a liberdade e mesmo que seja por um trono ele dizia jamais jamais renegar a verdade um gênio que passou entre nós Ludovic Van Beethoven e como ele muitos e muitos outros meus amigos o bem é o único dissolvente do mal a rebeldia que hoje predomina no nosso mundo gera lamentáveis consequências impedindo a conquista do nosso bem estar mas ser fiel ao bem nos fará muito bem todos aqui temos a oportunidade de semear o bem seja seja em nosso lar seja no trabalho seja no lazer seja no centro espírita seja em qualquer lugar em que nos encontremos o importante é regar regar o bem regar sementes de amor sementes de luz nos corações sofridos nos corações tristes nos corações desesperados procuremos então meus amigos semear no solo fértil dos sentimentos a lealdade a solidariedade a fraternidade a fraternidade a esperança e tantos e tantos outros valores imperecíveis portanto meus amigos sigamos adiante tranquilos confiantes passo a passo trabalhando pela nossa evolução trabalhando pelo progresso do nosso planeta só assim só assim teremos um mundo melhor para todos nós muito obrigada pela oportunidade pela atenção e que Deus nos abençoe a todos com muita luz amém 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 amém